Uma declaração bombástica. Mas eu não gosto da função de ser mãe. Só que isso não invalida a minha maternidade, o amor incondicional que eu tenho pelas minhas filhas e tudo que eu dediquei e dedico a elas, entende? A ex-atriz e influenciadora digital Samara Filippo, de 44 anos, abriu o coração e o verbo sobre os perrenques da maternidade. Eu não gosto de acordar cedo, eu não gostei de ficar grávida, eu não gostei de minha pele encher de manchas, eu não gostei de pausar minha carreira. Apesar da sinceridade do desabafo durante a entrevista no podcast de Teodoro Cochrane, Samara levantou uma polêmica. A repercussão foi grande e dividida. Muitas mulheres se identificaram com as dificuldades no papel de mãe e a apoiaram. Outras ficaram chocadas e a criticaram. Para entender, antes de julgar, fomos conversar com uma psicóloga. Pensando aí no caso da Samara, a gente não pode entrar muito em detalhes porque não avaliamos ela, mas pensando no caso dela, eu fico pensando se ela não está vivendo uma depressão pós-parto tardia ou mesmo um burnout, como é a rede de apoio dela para o cuidado aí com esses filhos. Para Helena Virmonde, a sociedade tem o hábito antigo de cobrar muito da mulher para que ela seja sempre perfeita em todas as funções. Então nós, enquanto sociedade, a gente tem uma cobrança excessiva sobre a mulher. Ela tem que ser uma boa mãe, uma boa dona de casa, uma boa esposa, trabalhadora, empreendedora. E quando um desses pratos aí que a mulher hoje assume na vida dela, quando um desses pratos cai no chão e quebra, a gente volta a cobrá-la. É porque você trabalha demais, é porque você não dá atenção para os seus filhos, os seus filhos estão deste jeito por sua culpa, sem considerar que ninguém é mãe sozinha. Aquela célebre frase, ser mãe é padecer no paraíso, divide opiniões nos dias atuais. E aqui na rua a gente encontra a Camila, que para ela, que é mãe de três filhos, é uma bênção, é uma dádiva, é um presente. Tanto que ela até tatuou o nome das crianças aqui no abraço. Um, dois, três. Isso é motivo de orgulho para você? Sim, muito orgulho. Ser mãe é uma dádiva, é uma bênção maravilhosa. Eu tenho três filhos, me orgulho muito disso. E aí, a atriz Samara Filipe disse que odiou o papel de ser mãe. Muitas mulheres apoiaram, porque dizem que realmente é difícil, é complicado, e muitas mulheres a condenaram. Qual é a sua opinião sobre isso? Na verdade, é uma escolha, né? Se você escolheu ter, você faça isso com excelência. Essa é a minha opinião. E num quesito, todas as mães concordam e repetem que ser mãe não é fácil. Talvez ela esteja passando por um momento difícil, porque realmente é desafiador. Tem dias que a gente fala, meu Deus, né? Mas eu acredito que tudo é um processo, assim, sabe? Eu amo ser mãe, né? E eu acho que é um presente de Deus para cada filho. Eu acho a maternidade linda. Estou começando agora, mas acho linda. Ah, ser mãe não é fácil, né? Porque tem, tipo, a criança doer, essas coisas. Mas eu não tenho o que reclamar, não, dos meus filhos, não, graças a Deus. Apesar que eles dão um pouquinho de trabalho, né? O Taylor nem se fala, Deus me livre. Bom, eu tenho três filhos, né? O Pedro de 4 anos e gêmeos de 11 meses. Acho que a maternidade não é uma tarefa fácil, realmente. Mas ela vem para transformar a gente como mulher, né? Fácil não é, mas eu acho que depois o resultado que a gente tem na frente, né? É muito mais belo do que árduo. Ver que o sacrifício valeu a pena. Ver que o sacrifício valeu a pena. Ver que o sacrifício valeu a pena.